Música Nós continuamos no nosso especial Casa Cor 2003 com o arquiteto João Armentano Que deu a concepção ao espaço de uma mulher jovem, arrojada Até com uma carreira dinâmica, como um modelo de sucesso E eu tenho aqui também ao meu lado a Lucília Diniz, amiga do João Que está aqui visitando a Casa Cor E falando o quanto ficou bonito o seu espaço Ela faz o perfil do ambiente Porque a Lucília não é um modelo, mas poderia ser Você também não está ali Valeu o percurso Durante 38 anos com 120 quilos Discutar isso do João, valeu o percurso Agora esse quarto, eu falei para você Ah, eu quero um para mim Pode ser mais gostoso Uma mulher solteira Tem que ser solteira Eu tenho um quarto desse com uma cadeira simpática dessa Essa piscina aí na frente É o máximo, adorei Adorei esse espaço mesmo João, como é que foi essa pesquisa sua? Evidentemente você tem todos esses registros Durante toda a sua carreira Mas a gente percebe coisas específicas do hábito de uma... Mas as Lucílias estão muito presentes nas nossas vidas atuais Ou seja, as Lucílias, as mulheres com personalidade As mulheres com força, com dinamismo Elas estão cada vez mais presentes nas nossas vidas Uma coisa de verdade, João, eu digo assim Que é essa coisa de falar que é o Orconcur Que é o DBS Não é nem por aí Mas o que a Lucília falou é muito bacana Porque aqui você consegue complementar E as pessoas se sentirem bem no total do projeto Não só em um ou outro detalhe Mas aí você... Essa é a tua... É uma tônica no sentido, vamos dizer De eu explorar o máximo a iluminação natural De eu explorar um ambiente confortável Então eu acho conforto Que inclui iluminação natural Que inclui um lado de fibras naturais Passa uma sensação de um espaço agradável, confortável Dentro do 164 Deu um dinamismo interessante No sentido, vamos dizer Você tem áreas grandes Que eu acredito que hoje em dia Você não tem que ter vários cômodos pequenininhos Somados no seu espaço do dia a dia Você tem uma amplitude Com o pé de somado, com o pé de dentro É, eu prefiro jogar um grande cômodo Um grande estar, uma grande cozinha Grandes áreas Que assim você consegue ter uma sensação De uma amplidão maior Você se sentir melhor E aí as Lucílias, vamos dizer Acabam se identificando com o espaço E respirando e se identificando Isso que é o meu objetivo Na verdade quando eu me concentrei Numa modelo internacional Foi muito divertido Porque um modelo É uma pessoa dinâmica É uma pessoa alegre É uma pessoa que está de bem com a vida A Lucília sem dúvida Eu diria assim que é um espaço Para uma mulher Uma mulher bem assim De bem com a vida E uma mulher de talento Onde está aqui você Que evidentemente Esse local aqui tem tudo a ver com você também Como o João falou As Lucílias Eu adorei, adorei Se buscam alguma coisa na vida Se buscam conforto Qualidade de vida A gente tem tudo aqui dentro Tem mesmo Ambientes que tem muita energia Porque elas já tem As pessoas As Lucílias já tem muita energia Então o ambiente tem que ser Mais rico ainda Para energizar E o lado calmo Sem dúvida João, obrigado por nos receber Aqui no teu espaço Aproveitando a Lucília Estar aqui com vocês Esse privilégio aqui De mostrar para vocês Esse espaço magnífico Do arquiteto João, obrigado 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 Obrigado.